Olha só gente, 11 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado e que tem acompanhado aí como é que está. O que? Repita! 12 horas e 35 minutos, o Poder Judiciário está colocando mais juízes, tanto na capital quanto no interior, para poder julgar os processos de presos provisórios, para tentar diminuir um pouco a população carcerária. Vamos acompanhar na reportagem, coloca na tela para mim. A força-tarefa é feita para analisar os processos dos presos provisórios. Hoje, representantes do Judiciário, OAB e Ministério Público divulgaram o balanço do que já foi realizado e anunciaram o início da semana criminal. Estamos tendo todo cuidado para que nós não venhamos a transferir esse risco de dentro do presídio para fora. 432 presos provisórios já foram liberados do sistema carcerário. Eram 4.303 e agora são 3.800 na capital. Mas o interior é que mais preocupa. 1.207 presos provisórios estão à espera de uma decisão da Justiça. 40 juízes trabalham para desafogar as comarcas. Tomando medidas como as audiências por videoconferência. Imediatamente estamos trabalhando com esse mutirão, aparelhando melhor as varas onde os problemas são detectados. E, sobretudo, dialogando com o Ministério Público, a Defensoria Pública e com a OAB. Porque uma audiência só se realiza com a presença de todos que compõem o sistema de justiça. O mutirão foi um pedido feito pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E alguns produtos foram liberados para os presos que estão no nosso sistema prisional. Os parentes podem levar, por exemplo, produtos de higiene. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Uma fila se formou logo cedo. Demora é longa. Não sabe nem quando é que vai. Não sabe nem que eu acho que vai entrar aí para dentro. Essa mulher se juntou às outras mães. Ela veio de Recife em busca do filho que estava preso no hospital de custódia. Eles estavam lá na custódia, lá na 7 de setembro. Daí transferiram ele para cá. Aí teve esse problema todinho. Eu não vi, mas meu filho não sei se ele está vivo, se ele está morto, porque ele é doente mental. Eu, como mãe, tenho o direito de ver meu filho. A entrada do ramal, que dá acesso às unidades prisionais, continuou fechada. E o bloqueio é feito pela Força Nacional. Por isso, durante toda a manhã, familiares aguardaram aqui a autorização para entregar alimentos e produtos de higiene. Entramos várias vezes em contato com o pessoal do CEAP. Faz mais ou menos uma hora que a gente pediu contato com eles. Eles informaram que uma equipe estaria descendo. Então, a gente está pedindo aqui, já pedi reiteradas vezes, a situação. E até agora, eles só dizem que está descendo. Então, não conseguimos contato com eles ainda. As assistentes sociais da Secretaria de Administração Penitenciária chegaram a conversar com os familiares. Quanto mais vocês gritarem, ficaram na resolução, mais vai demorar e a chuva vai cair. Se vocês ajudarem e colaborarem, vai ser melhor para todo mundo. Alguns critérios foram estabelecidos. Produtos perecíveis não podem entrar. E cada preso só pode receber até 20 itens. Eu vi as outras parceiras falar que vão levar a alimentação que a comida crua não se levava, né? Por exemplo, a galinha, a carne, só a bolacha e outras coisas. Apesar do sistema prisional oferecer todas as refeições para os detentos, a entrega de alimentos não perecíveis e produtos de higiene sempre foi um costume. Mas não é feita desde a última rebelião. Um cronograma foi feito. O recebimento só será realizado às terças, quartas e quintas. Nas terças-feiras, no Compag, Cadeia Pública e Unidade Prisional do Puraquecuara. E, gente, olha só, com a reativação da Cadeia Pública, ali nas 7 de setembro, o Instituto Federal de Educação do Amazonas, que é a antiga Etfam, também está preocupada. Marquinhos foi lá acompanhar uma movimentação que eles estavam fazendo, uma campanha pela paz. Marquinhos Pereira, na tela. Pois é, Márcia, o funcionamento da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa deixou as escolas aqui do entorno preocupadas, tanto as particulares quanto o Instituto Federal do Amazonas. Eles lançaram uma campanha na internet contra o funcionamento da cadeia, querem a desativação e também para tranquilizar os alunos, para que essa volta às aulas seja sem medo. Mas não tem jeito, né? Os horários agora, durante as férias, no Instituto Federal do Amazonas, foram modificados, mas a rotina volta ao normal a partir de fevereiro, com os três turnos funcionando. E são cerca de 3 mil alunos. Isso é errado, né? Porque ela foi desativada e agora foi ativada de novo, sem segurança, sem nada. Vocês concordam com o funcionamento da cadeia no centro da cidade, onde tem um fluxo de pessoas muito grande? Não, ainda mais próximo a uma escola, né? Com crianças. Acho que já deveria... Já tinha desativado e não deveria ter trazido para cá, porque ainda está nas férias. Mas quando começar as férias, eu penso no desespero dos pais, das próprias crianças e das pessoas que trabalham aí dentro. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. São 12 horas e 41 minutos. Sabe qual é a preocupação que a gente tem aí nessa situação toda? Vamos pensar que é temporário. A cadeia vai ser realmente desativada. A medida que foi feita agora é uma medida por causa da situação, por causa do caos, uma medida emergencial. Vamos lá, vamos lá para o nosso agora premiado. 12 horas e 41 minutos. É de onde a ligação? Vamos lá para o Nova Esperança. Você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. E é que o... Ganhou! Show! Fala com a nossa produção. Muito obrigada pela parte... Não consegui falar que a gente já está estourando aqui, já está no osso. 12 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos rir, é? Vamos rir com o quê? Solta aí o vídeo, deixa eu ver. Vamos rir com o quê? Olha a machinera! Ai, misericórdia! Olha lá! E agora? Eu estou presa! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Olha a... Olha a machinera! Ai, misericórdia! Vamos lá atrás. E agora? Eu estou presa! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Quero... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma